Eu não vou andar. Chegou ali, muda a sua direcção. Eu estou avançando. Vai ali, muda para a direcção, para a laranja. Bota para a amarela e arranja. Vai, faz lá, faz lá. Intensidade. Voltam a correr, caralho. Voltam a correr. Vamos voltar aqui? Quando eu troco. Vamos andar. Foda-se. Olha a minha boca, caralho. Não sei o que aconteceu, caralho. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bora, 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 bora. Meu irmão, comecei para a amarela. Ah, ele não quer ser dele. Eu gosto. Vai, viu? Vai ali, vai ali. 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 Vai ali. Vai ali, 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 vai ali. O que é? Eu sou eu? Eu vou encher. Fala aí. Atum. Não, vocês inventam. Eu não vi nada. Olha isso tudo que foi. E o de outra mãe. Zine, Zine, Zine. Zine. Não ducai. Não ducai. Não ducai, ah. Correto. Gio. Cinco. Por quê? Pisa aqui, Zine. Pisa aqui, Zine. Pisa aqui, Zine. Pisa aqui, Zine. Não, mas foi o vento. Foi o vento que acabou. Foi o vento que acabou, é o vento. Entenda aqui, Zine. Olha o vento que acabou. Olha o vento que acabou. Olha o vento. Vem, mano. Viste? Vem, mano. Não ducai os dias. Vem, ele cinco. Não, não é pra tucai mesmo. Não é pra tucai, mas passai é pra tucai. Vem, vem, cinco. Vem, né? Vem, cinco. Por quê? Vem, cinco. Vem, cinco. O que tu almas? Marca-lhe, que eu tenho a opção. Ei, 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 ei. Suf, ó, caralho. Asseleira, Matheus. Obrigado. Obrigado! Eu vou ficar a gente da vossa nota Tu, tu e tu! Vamo ver o que vai ficar Vem! 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 Invooo! Vem! Especialmente! Suptúr? Lija! Apenas um Idi federal! Apar safety! Dividenda! Uma pedra! Vem! Ih... Estrela! 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 Não vai ser muito alto. Baila! Estrela! 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 Estrela!